Interno da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, nós vamos suspender essa reunião por alguns minutos para entendimentos e aguardar aqui a secretaria da mesa aqui para nos auxiliar. Então, estão suspensos temporariamente os nossos trabalhos. 205 do regimento interno, a mensagem número 228 de 2022, de autoria do governador do Estado, publicado no Diário do Legislativo, de 22 de outubro de 2022, contendo a emenda número um ao projeto, em virtude de já terem sido atribuídos esses números a emendas de autoria dos parlamentares, a emenda número um de autoria do governador do Estado, passa a receber o número 619. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu gostaria aqui de fazer um apelo, se for possível, de ser atendido por todos os componentes desta comissão e as que estão, que às vezes estão presentes também, que não é da comissão, mas dizer que eu gostaria, essa brincadeira de despido desarmado é o seguinte, que nós conciliássemos as nossas posições e, por isso mesmo, mesmo que haja alguma discussão, eu gostaria, eu pensando que nós poderíamos ficar aqui, distribuir os avulsos, e eu fui solicitado que distribuísse os avulsos. Então, eu, para a união, para o bem de todos, já foi distribuído o avulso. Vocês devem ter conhecimento. Então, com essa medida, eu acho que, se alguém tem alguma coisa para discutir, nós estamos aqui prontos para ouvir, etc., mas seria de bom ao vitre que não tivesse proposta para adiar a discussão, proposta de protelação. E a gente disse, disse, nessa região, nessa reunião, a votação. Gostaria de apelar para todos, se fosse possível, eu acho que é importante a discussão, nasce à luz, mas, desde que haja um acordo, a gente prossegue, porque nós já estamos tardiamente abordando essa votação do orçamento. Pela ordem. Pois não. Pela ordem. É só suspender dois minutinhos, por favor. Pois não. Ok. Vamos suspender por dois minutos e aguardar a convergência de todos. Nós vamos só para dizer o seguinte, está dispensado a discussão, porque, mas para, nós vamos fazer a leitura, não há oradores inscritos para a discussão, então nós vamos apenas ler, aliás, eu vou ler o relatório para depois dizer isso. O relatório não precisa. A dispensa da leitura do relatório, já foi enviado. Já foi enviado. É, já foi enviado, é como se tivesse, é, como se tivesse distribuído. Então, nós vamos colocar em votação o parecer da nossa comissão sobre o orçamento. Pela ordem. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Eu queria, primeiro, parabenizar a vossa excelência. O fato do senhor ter distribuído anteriormente o texto fez com que a gente tivesse acesso às informações e, dessa forma, não precisássemos aqui nem a leitura nem a discussão. Então, eu quero, nesse sentido, parabenizar tanto a vossa excelência quanto a equipe, porque o gesto de vossa excelência facilita o entendimento e a possibilidade de a gente votar aqui. E, nesse sentido, não posso deixar de registrar aqui o brilhante trabalho e a grande alegria de a gente poder encerrar esses trabalhos aqui com a presença liderada por vossa excelência. Muito obrigado. Nesse período todo que nós aqui estivemos, eu não posso deixar de registrar a grande alegria da sua amizade, dos ensinamentos que vossa excelência deixa e, ao encerrar os trabalhos nessa votação de orçamento, a forma como o senhor conduz os trabalhos engrandece, fortalece e deixa a gente muito seguros do que nós estamos fazendo aqui. Então, doutor Eli, muito obrigado. E esse encaminhamento que vossa excelência dá aqui, eu quero registrar a importância da forma como o senhor tratou o orçamento. Agradeço, Sousa. Você é muito generoso e a gente sempre pensa nisso tudo. É, depois da votação, aí é bom. Para encaminhar, presidente, ou para discutir, ou pela ordem. Ah, pela ordem, sim. É muito rápido, é, no mesmo sentido do LIS. Quer dizer, então nós temos que falar aqui o número do projeto de lei, que é o número 4.800, barra, 4.008, barra, 20, 22. Pois não. É que vossa excelência tinha anunciado que era a distribuição de avulso. Eu queria justificar, eu pedi pela ordem, porque vossa excelência, na verdade, distribuiu o parecer mais cedo, dando condições de que quem quisesse ter conhecimento com antecedência, assim poderia fazê-lo. Então, essa diferença, ela realmente engrandece esse nosso encontro, que talvez seja o último momento dessa comissão, nessa legislatura. Mas, e essa ação, agora devidamente colocada, explicada, a gente realmente, nas palavras do deputado LIS, nós temos que parabenizar a vossa excelência, o zelo, o carinho, o trato que deu a matéria, porque no apagar das luzes, você fica querendo terminar, mas quer terminar sabendo tudo que está sendo apreciado. Tudo que nós vamos opinar pela aprovação ou reprovação. Ou discordar. Então, é de se ressaltar a importância do gesto de vossa excelência. Fica registrado a importância desse gesto. Eu estou pronto para, tanto, proceder à apreciação da matéria, sem antes, mais uma vez, parabenizar a vossa excelência pelo feito, pelo trato, pela responsabilidade na condição do trabalho dessa comissão. Pois não. Então, eu queria só dizer aqui, para responder a vossa excelência, que sempre, durante o tempo que eu fui relator, fui obrigado, às vezes, até a relatar muitas coisas que os nossos colegas, um não quer relatar, o outro quer. Então, a gente sempre buscou a compreensão de entender cada um, nessa complexidade que é a nossa atividade. Nossa atividade, ela é multidimensional. Nós mexemos com a vida das pessoas, sobre todas as formas. Aqui, cuida da saúde, cuida da educação, cuida da moradia. E nós sempre trabalhamos pensando no engrandecimento, no fortalecimento do poder legislativo, que é o maior poder. Porque é aqui que se fazem as leis. E as leis, a gente sempre pensou para que dê dignidade, como tem sido, a todos os estratos sociais. E a nossa união, ainda que aqui é uma casa de, vamos dizer assim, discutir, de ter uma discussão acalorada, de ter posições contraditórias, às vezes, até nos extremos, mas nós gostamos que isso seja feito de forma eufêmica, porque nós temos que buscar sempre, vamos dizer assim, a variável do entendimento para que o povo tenha uma vida, quem sabe, melhor. Nós temos muito ainda a percorrer, sabendo disso, e muito a melhorar as leis, pensando em todos os estratos sociais. A dignidade do ser humano começou lá na tríde da Revolução Francesa, e até hoje nós estamos com as constituições de todos os países buscando essa paz, que às vezes não é duradoura, mas que a gente seja aliviado algum tempo e depois tem sempre as dificuldades, as guerras que estão por aí. Então, eu queria só salientar aqui nesse momento, assim, sagrado aqui de partida, mas levando daqui a amizade de todos com quem eu aprendi. Agradecer aqui também a assessoria da comissão, os consultores, todos os servidores da casa, pela amizade, pelos ensinamentos, e a todos os deputados que me ensinaram também. O parlamento é a universidade que forma o cidadão para servir o povo. Muitas vezes, alguns saem do trilho, mas aqui forma muita gente que pensa no outro. E aí a gente faz uma síntese da razão da ciência e da razão da fé. A razão, será que é fé? Às vezes, sim. E a fé na razão. Então, nesse amálgama, nesse binômio, é que eu sempre pautei a minha vida de médico e Deus me deu, o povo me deu a condição de exercer por sete mandatos. Agradeço muito a Deus. E nessa hora, queria abraçar a cada um e a todos, agradecer pelo aprendizado. A gente chegou aqui, não sabia direito o que é orçamento. Mas tem jeito de aprender pensando sempre no todo e não nas partes. E quem sabe beneficiar todas as partes, mas mesmo assim o todo é maior. Então, eu saio aqui com esse sentimento de gratidão à nossa comissão aqui, aos servidores e aos consultores da casa. Porque a gente aprende muito aqui. E, na verdade, como médico, eu não sabia uma porção de coisas de outras ciências sociais. E vou deixar só uma máxima aqui. Que todas as ciências, vamos dizer assim, da natureza, elas têm que ser explicadas. Ela tem que se basear sempre buscando os números e também a geometria, mas nem sempre acontece. E a ciência mais complexa é a economia. E até tem uma máxima contra os economistas. Se o cara for muito economista, as ciências das humanidades, elas não são boas para o povo. Agora, a gente tem que fazer essa síntese de ciências da natureza e ciências humanas. Então, as ciências da natureza têm que ser explicadas pelas ciências. E a ciência mais difícil de conjugar é a economia, porque tem que pensar em todos, no dinheiro, na vida. E, depois, as ciências humanas, elas têm que ser compreendidas. Isso é que é difícil, a gente buscar conhecimento ou experiência de vida e observar bastante para a gente ter sentimento humano. Mas, aqui, já estou despedindo, vamos, então, partir para definir esse parecer através da votação. Então, está aberta a discussão deste parecer, que todos já têm conhecimento, que já foi distribuído os avulsos. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, aqueles deputados, deputadas, aqui que votam, os deputados, que aprovam este parecer, permaneçam como se encontram. Então, aprovado, então, o orçamento em segundo turno na nossa comissão, o projeto 4008-2022. Então, agradeço a todos. Presidente. E vamos... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum para votar? Não, não, não. Não, pode seguir. Depois, presidente. Depois. Não, depois. Não, depois da votação. No final. Depois da votação. Não, já foi votado. Então, aprovado o projeto de lei 4008-2022. Está aprovado. Cadê o 4009? Projeto de lei 4009-2022. Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. O autor, o governador Romeu Zema Neto. E o relator, esse deputado que vos fala. O relatório já foi distribuído. Já foi distribuído. Pois é. O relatório, o parecer, já foi distribuído. Em discussão, o parecer. Na oradora dos inscritos, em certa discussão. Senhores deputados, que aprovam este parecer, permaneçam, como se encontram, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é apenas para dizer aqui da minha alegria de ter participado dessa votação e seguir a orientação de V. Exª enquanto relator das duas matérias, seja do PPAG e também do projeto que trata da lei orçamentária para o ano de 2023, o exercício 2023. Eu queria, presidente, fizemos algumas sugestões. V. Exª acatou as sugestões do parecer de V. Exª, acatou em seu parecer, e isso fará com que os deputados tenham mais tranquilidade. Então, as emendas 5, 6, 8, 10, 13, 21, 22, 23 e 26 foram, todas elas, encampadas nas subemendas número 1. Então, eu queria agradecer, Sr. Presidente, por todo o empenho, por todo o apoio que V. Exª sempre teve à pessoa desse parlamentar. Queria que V. Exª soubesse do respeito, da admiração e do aspecto fraternal que tem por V. Exª. Que V. Exª tenha sempre aqui nesse parlamentar uma pessoa de coração aberto, de braços abertos, para recebê-lo aqui na Assembleia. É uma honra poder ter, vindo a esta comissão, por diversas vezes, estar ao lado de V. Exª, desfrutar e compartilhar com outros colegas deputados e deputadas da experiência de V. Exª, grupo pequeno de parlamentares que têm mais tempo aqui na Casa do que eu. Então, V. Exª, o deputado João Leite, o deputado Gil Pereira, o deputado Alencar e o deputado Carlos Pimenta são os parlamentares que têm tempo a mais do que eu aqui no Parlamento e que a gente chegou e pôde aprender desde os primeiros momentos. E V. Exª nos ensina algo que é difícil no exercício da atividade parlamentar. A paciência e a perseverança que V. Exª tem ao, não só na função de presidente aqui da Casa, que exerceu, mas desta comissão, que é a comissão, julgo eu, a mais importante do Parlamento. É a comissão de fiscalização financeira orçamentária. É a comissão mais importante do Parlamento, que é espinha dorsal. A gente pode votar o que quiser lá na segurança, onde eu sou o presidente, na educação, na saúde, no meio ambiente, na CCJ, mas se não tiver recurso, então, nenhuma política pública será executada. O V. Exª nos ensinou muito. V. Exª é uma pessoa que eu tive a oportunidade, deputado Tito, nesta campanha, de ir encontrar e tomar um café com o doutor Eli, estava de passagem por Patos de Minas, a nossa querida Patos de Minas, tão bela Patos de Minas, a quem o doutor Eli fixou residência, e tem um trabalho imenso naquela cidade, de décadas que ele faz isso, e na sua condição de médico, na sua visão humanista, cuidador, acolhedor, principalmente da população mais carente, não só de Patos, mas no Alto Paranaíba. Então, eu queria dizer, doutor Eli, é uma honra poder estar ao lado de V. Exª. É uma satisfação imensa poder estar ao seu lado, aqui nesta comissão, dando o parecer e acolhendo, mais uma vez, a orientação e a direção que V. Exª aponta se parecer. Peço a Deus que continue iluminando V. Exª, te dando muita saúde, perseverança, mas, acima de tudo, muita alegria no coração de V. Exª. Aqui eu estarei sempre à disposição, se V. Exª algum dia precisar. V. Exª é uma pessoa realizada do ponto de vista profissional, do ponto de vista como homem, como pai de família, como ser humano. Mas o senhor não deixa a gente aqui sem visitar, não. O senhor vem aqui tomar um café conosco e vem aqui dar um abraço aqui nos seus colegas, os colegas que V. Exª deixou. Eu falo isso com o coração aberto e com o respeito e admiração que eu tenho em V. Exª. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você, Sargento Rodrigues. Eu quero te agradecer pela amizade, pela companhia desses anos todos e, realmente, as suas palavras generosas com relação a mim, mas eu sempre procurei ser fiel aos companheiros aqui, são companheiros, são fraternos, são irmãos, e que pensam nas pessoas, na vida das pessoas, através de uma política do bem. Você é um deles, lutador, conheço, você conta a sua história, ela fica na nossa memória. Nós arquivamos tudo aquilo que você contou aqui da sua vida e eu o admiro pela evolução que você fez desde quando entrou na polícia, até chegar aqui, conforme você já relatou. E conhecedor, fez um curso brilhante de direito. Hoje você vive, realmente, o processo legislativo. Não, é verdade, não é? O processo legislativo, que todos nós respeitamos o trabalho dele, como de vocês, cada um tem o seu título, de todos aqui que compõem o Zé, todos nós, as mulheres todas em seu nome, Celise Laviola, todas as mulheres que também precisam participar do parlamento, precisam participar da política, que mulher, mãe, mãe protege, mãe é voz de Deus, mãe, é ética pura. O homem, de um modo geral, ele é mais um sensor moral, mas o casal dando certo, a coisa vai bem em casa. Então, nós precisamos, então, um parlamento que compreenda isso para fazer leis que vão beneficiar todos. Mas queria dizer, sargento, pela nossa convivência, eu lembro muito bem, antes de você entrar aqui, a polícia era uma, agora a polícia é outra, você pode levar esse galardão para casa, que eu não posso dar galardão a ninguém, mas eu conheço, eu sei que Deus te dá esse galardão, certo? De ter feito essa mudança toda nas condições, cada dia melhor para os militares. Isso aí é admirado por todos, e você precisa permanecer aqui até quando você quiser, porque você está sempre construindo uma polícia de boa qualidade, olhando a todos, lógico que você olha todo o povo de Minas Gerais, mas a polícia, que é seu, vamos dizer assim, é que é o seu significativo adulto, que a gente pode dizer da psicologia, mas mais ou menos é isso. E nós vamos agradecer a todos vocês, abraçá-los fraternalmente, desejando a todos aqui, todos os servidores da casa, um Natal que já aconteceu, que já reuniu as famílias, já trouxe felicidade, agora um ano novo, quem sabe, melhor, melhor sobre todos os aspectos, e que todos possam progredir e evoluir no sentido de que as humanidades precisam ser compreendidas, aquilo que eu disse, que a compreensão é a chave da paz, é a chave da paz. Então, quero deixar a todos o meu abraço fraternal e já que dizer que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima... Desconvoca. Convoca. Estou querendo picar aqui, é por isso, viu? Desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária ou, hoje, às 18 horas, seria às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com chave de ouro. Está bom. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.